Essa aí galera Trouxe o bichão aqui pra Pra dar uns tiros aqui na porta da rua Pra não dizer que só canta no prego Dentro de casa Trouxe o megafone pra pegar o vento Aqui é megafone papai Trouxe aqui pra pegar Olha como ele tá vendo os pardal ali Aqui é o grande megafone Só pegando o vento 21 né 21 E eu tô com a proteção de ouvido papai Aqui tem gogó papai Tá piando já Não tá vendo nadinha tá piando Olha o bigode Aqui é o poderoso megafone Calma Calma megafone Já calma Já calma mega Aqui é o peso pesado megafone papai Aqui tem gogó 21 De um De 2022 O grande megafone aí na área Só uma palinha Beleza Aqui tem gogó papai Calma Te controla meu velho Só uma palinha pra galera aí E aí E aí